Não é só você fazer coisas que você não está acostumado a fazer, é fazer coisas que você também pensa que não pode fazer. Fala aí! Voltei cara, finalmente agora vamos trocar o canal pra frente com várias novidades e a primeira é esse vídeo que tá passando um tempão, mas finalmente parei pra fazer ele, é importantíssimo, cara são coisas que eu aprendi até o momento sobre o Game Dev. Eu vou botar o título como meu primeiro ano como Game Dev, porque eu pulei, eu perdi a data infelizmente, mas ainda não tá longe de completar o segundo ano, então estamos aí um ano e meio, se eu for botar a verdade, eu boto um ano, primeiro ano como Game Dev, eu vou falar aqui meus principais aprendizados nesse um ano, cara, o que eu aprendi, o que eu errei, o que eu acertei, o que eu tô estudando, o que eu vou estudar, o que eu pretendo, não pretendo fazer, o que eu vi mais que deu certo, o que não deu certo. Tem tanta coisa pra falar, cara, isso vai ser uma série de vídeos pra trazer aqui pro canal, beleza? Então vamos começar pelo primeiro que é, cara, o meu primeiro aprendizado e considero um dos mais importantes foi sair da zona de conforto, esse é de longe o que me fez lançar um jogo. Se eu não saísse da minha zona de conforto, eu nunca teria lançado um jogo e nunca teria começado, dado início a essa carreira que eu estou construindo até o momento como desenvolvedor de jogos indie. E aqui o meu objetivo é muito simples, cara, eu quero desenvolver jogos por minha conta própria, me sustentar com eles e no futuro investir mais, quem sabe uma equipe, quem sabe jogos maiores. Mas até lá, são várias escadinhas que é preciso a gente, primeiro ter conhecimento e depois dar os passos e o, pra mim, o inicial foi sair da zona de conforto. Então o que eu digo assim quanto a sair da zona de conforto? Não é só você fazer coisas que você não está acostumado a fazer, é fazer coisas que você também pensa que não pode fazer, entendeu? Porque uma coisa é, sei lá, você sai da zona de conforto, por exemplo, vou dar um exemplo na minha área que eu desenho. Eu desenho realismo, já desenho muito retrato de pessoas, pessoas completas, rostos, sobrancelhas, bocas, em estilo realismo. Agora o que seria sair da minha zona de conforto também? É desenhar personagens em mangá, por exemplo. Tentar estilos diferentes, seria sair da zona de conforto, beleza? Mas há uma segunda zona de conforto, que é a mais difícil de romper, de sair, que é procurar, o que? Uma área totalmente diferente pra poder me acrescentar ao desenho como um todo. Isso eu posso dizer que seria o que? O marketing, marketing digital, é totalmente diferente de desenho, não tem nada a ver com desenho, mas iria me acrescentar muito como profissional, porque eu ia saber como atingir o público que eu quero pra atrair clientes que eu quero. Empresas, pessoas físicas, eu iria poder o que? Vender meu trabalho melhor. Então pra isso não tem nada a ver com pegar num papel, na caneta digital, abrir o computador, ligar o Photoshop, iniciar o Photoshop e desenhar. Mas iria ser fundamental também para o meu trabalho, entende? Essa seria a zona máxima que eu poderia atingir saindo do conforto do desenho e aprender uma matéria totalmente nova, que é completamente relacionada com a minha profissão em termos de futuro, em termos de você evoluir, se aprimorar na sua área, até mesmo sair de quem não trabalha e não pega nenhum cliente e a pessoa que tá começando a ganhar um dinheiro. É uma matéria totalmente diferente, mas que vai me trazer muito pro desenho. Entende o que eu quero dizer aqui? Às vezes a gente precisa sair mesmo, cara, fazer aquilo que você nem pensa que você é capaz pra poder ter a habilidade de completar as coisas. Então, cara, saia da sua zona de conforto e busque por coisas que você não quer fazer ou não tem nem conhecimento ainda que precisa fazer. No caso, o Game Dev pra mim foi, com certeza, conforme quem me acompanha e deve saber, que é a programação. Eu entender que eu ia conseguir programar, que eu poderia conseguir programar, que tinha essa possibilidade, foi algo que demorou muito, cara, pra entrar na minha cabeça e o que me atrasou. E meio que fez com que o tempo que eu levasse pra começar a lançar meu primeiro jogo fosse bem maior do que precisava ser. Então, se você está numa posição agora que você sabe que precisa aprender algo pra fazer aquilo acontecer, pra aquilo se tornar realidade, só dê o primeiro passo, cara. Porque fácil não vai ser, senão todo mundo faria. Eu adoro esse ditado, porque é a coisa mais clichê e mais certa do mundo. Se fosse fácil, cara, não iam lançar... Já tá difícil. Mas não iam lançar cerca de... O quê? 60 jogos por mês na Steam, 30 jogos por mês na Steam. Seria lançado mil, dois mil, três mil. Porque aí qualquer pessoa que quisesse fazer jogo, ia lá, ah, quero fazer jogo. Deixa eu ler um tutorialzinho aqui de cinco minutos. Ah, fiz um jogo. Pronto. Não, cara. É um processo. Não é uma corrida, é uma maratona. Então, você tem que aprender as coisas que você não quer aprender, cara. Você tem que aprender. Se você quer se tornar um desenvolvedor solo, famoso game dev, indie game dev. Agora, se você está buscando trabalhos em outras empresas, isso já é diferente um pouco, tá? O papo aqui é mais pra você que busca desenvolver jogos sozinho. A princípio, conforme eu estou nesse momento, mas também no futuro, eu pretendo ter uma equipe ou ter alguém, parceria, pra que supra as minhas fraquezas. Mas, por enquanto, eu preciso entender as fraquezas e trabalhar nelas de um modo que aquilo fique, o quê? Na média. Não precisa nem ser muito bom. Eu não preciso ser muito bom em programação pra fazer um jogo. Conforme eu já fiz, eu já estou com cinco jogos lançados com esse mindset, cara. Não preciso ser muito bom em programação. O que eu preciso é apostar tudo no que eu sou bom e deixar o que eu não sou bom competente. É assim que eu penso em fazer nos jogos hoje em dia. Eu invisto o máximo que eu sou bom em tentar deixar aquilo o melhor possível pra tapar as coisas que são óbvias ao olho do jogador, que não são tão, assim, né? Que sejam boas, mas pra que elas não fiquem tão amadoras. Então, a minha programação, eu estruturei os meus jogos de um jeito que a pessoa não perceba que aquele jogo foi feito com uma pessoa que não sabe programar direito, que sabe o básico, que sabe o intermediário ali. Então, deixa as coisas simples, deixa as coisas mais acessíveis em termos de programação que a pessoa vê e acha competente. Ela não vai dizer, ah, pô, esse cara foi competente em programação. Não, ela nem vai perceber. Mas se ela perceber, isso teria algo de errado. Muitos bugs no jogo, não sei, entendeu? Então, eu tento evitar isso. Eu tento mais expor o lado que eu me dou bem. Que é a minha praia lá, que é a arte, que é a game design. Eu tento colocar esse lado pra frente. Saia do seu zão de conforto, faça as coisas que você não quer fazer, porque é chato pra cacete, é difícil, é difícil muito. Mas, cara, quando você começa a entender, a desmitificar aquilo, a trazer pro real, a trazer que, não, não são só os deuses que programam, os meros mortais também podem programar. E você começa a fazer coisas simples, cara. Seja com programação, seja com arte, seja com história, com música, com tudo. Tudo feito de uma maneira simples. Primeiro, é melhor do que não feito, convenhamos. É melhor do que você nunca ter feito. E, segundo, te dar margens pra você focar no seu potencial e continuar com a base competente. Beleza? Cara, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito para mais conteúdo de game dev, deixa o seu like no vídeo pra ajudar aqui o nosso canal. E até o próximo. Valeu!